O Senhor é funcionário, o mundo é tirador, isso que é amor Temos de pé nos associações, mas vamos invejar muitos casais E sabe que a gente salta mais? Os vizinhos Terminaliza, continuando a dor, o sol tá começando e já já tem muito mais Os vizinhos são regras O Senhor é o mar, o único tempo é na nossa cama A gente faz amor, a gente faz amor Você, te lute as cacada, tem lugar demais A ser brilhante, eu vou rir, eu vou rir Boa noite pra gente! Não precisa falar, meu Deus, o cara te preocupado Tá com medo, eu te conheço É assim que você tá melhor Eu vou ficar com ela Ainda gosta Ainda estou a falar com ela Não tem nada do que prober Faz assim Primeiro lugar Segundo lugar Você é a pessoa